Na luz desta avenida, minha escola vim curtir, felicidade hoje eu quero dividir. Na luz desta avenida, minha escola vim curtir, felicidade hoje eu quero dividir. Na luz desta avenida, minha escola vim curtir, felicidade hoje eu quero dividir. Sou quem sofreu, o sonho não perdeu, sem medo de lutar. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, agora vai cantar com Elsa, Elsa, Elsa. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, agora vai cantar com Elsa, Elsa, Elsa. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, ela vai cantar com Elsa, 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 a deusa dos meus anos guiados. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Oh, bem Deus, nas cinzas renasceu, eu quero dividir. Elza, Elza, mulher do fim do mundo a criar Elza, Elza, a deusa dos meus planos que há Já com um pouco de água passou, peguei por amor Nos braços do gênio e do pátio Reconescei sem recurso, a vida me tornou O que é pendente, desde a minha mocidade No universo eu canto e voou Pelo direito a fluir e de amor No universo eu canto e voou Pelo direito a fluir e de amor Na festa, na festa do divino delei Ouvirá por um e encantei Vivrei na paradinha do mestre genial Incendiando o nosso carnaval Viu! 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 O samba revela que a nossa luta não é em vão Brilhando a carne negra Sem a sarjeta, sem o forão Na luz desta avenida, minha escola de curtir Felicidade e hoje eu quero dividir No planeta, na favela, rende a fome, vai além Que o alì vem muito bem Aquas anta, salmiela Não esquece de ninguém Voça bonita que vem da vila do artém No planeta, na favela, rende a fome, vai além Viu! 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 A trabalha Que o alì vem muito bem Água santa, salmiela Não esquece de ninguém Voça bonita que vem da vila do artém Carleta na favela, renda o fome e vai além Tem-se um fogo e aquarela, que o arim fez muito bem Água santa, salve ela, não esquece de ninguém Força bonita que vem, da vila que vem